Olá galera eu sou o pedro mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vai ser um vídeo mostrando a rede crônica dela muito Skywars tem o Skywars essa vida Skywars que te expõe os caras o viajante viajante sem dedo, assassino, vingança, fênix, blindado e imparável Kits, encantador, mago, paladino, rússer, guerreiro, fogaréu, ninja, troll, quanto, maníaco, confeiteiro, bilades, fantasma e flash e aqui são fênix, ninja, modo duplo e habilidade são foguete, assassino e imparável só uma partida aqui pra mostrar como que serve da morte, não gosto que eu não amassamos assim Falti aqui galera, tá ok, vamos pro partido que tem um bugzinho, até a hora que mudou o tempão de acontecer pra poder ver Falti o partido, vamos começar a partilar com vocês Partida começando aqui galera, vamos Partida começando aqui Esse foi o vídeo eu dou um review kit Mas, opa Esse foi o vídeo eu dou um review kit galera Galera, não, diz que acabou não Aqui tem os arranjos Aqui tem um parkour Aqui tem um entregador Ai, vou desligar, toque ele aqui E, aqui tem um coelho grátis, só que eu já coletei Tá ok, então galera, vou fazer o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Valeu, fui E dá like e se inscreve no canal Ative o sininho das questões Para receber todos os enviados E, tchau E aí E aí